Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês e muito provavelmente um vídeo bem rápido, respondendo a uma pergunta de uma seguidora que disse, Wesley, você conhece os óleos essenciais da Doterra? E aí basicamente, eu quero dizer para vocês que Doterra é uma marca excelente, fundamental com produtos de qualidade, mas não deixem se levar pela conversa dos seus representantes que é a única marca confiável, a única que você pode ingerir isso e aquilo é sim uma marca referência, talvez com esse vídeo aqui eu perca futuramente alguma parceria, algum patrocínio mas é uma marca excelente que você deve fazer uso, que você pode fazer uso tranquilamente obviamente seguindo as recomendações da aromaterapia mas não é a única e exclusiva marca que detém os produtos de qualidade há outras marcas no mercado que são boas, que são de qualidade, WMF enfim, agora não me vem à mente, mas tem umas 3, 4, 5 marcas aí de qualidade também mas claro, no Brasil a Doterra é a mais conhecida, que tem mais mercado a que basicamente todo mundo conhece e aí, obviamente, não tem problema, façam uso dos produtos, comprem e tudo mais não sou representante até o momento, então não tem um código, um cupom de desconto não tem produto com desconto para oferecer a vocês mas podem sim fazer uso, aromaterapia é algo essencial então ajuda a combater insônia, problemas de dores, problemas neuroemocionais imunidade, alergias, as famosas vites então, você sabendo fazer uso dos produtos corretos, dos óleos corretos e tudo mais, você consegue colher benefícios imensuráveis, digamos assim então, lavanda, né? e você pode pingar no travesseiro as gotas, já vai melhorar seu sono se você tiver um difusor de ambiente, provavelmente vai trazer mais benefícios ainda tem óleos essenciais para concentração, para foco então, se você sofre com TDAH, tem problema de memória problema para estudar, não consegue se concentrar tem óleos essenciais para isso aí você consegue ter resultados melhores com algo que é extremamente barato ah, você vai pagar 60, 80 reais num frasco mas quanto tempo aquilo vai durar? tipo, um mês, um pouquinho menos, um pouquinho mais e aí, quanto você vai retornar de resultado para a sua saúde e para melhorar sua produtividade, sua imunidade, entre outras questões então, assim, é um leque de opções que você tem com algo que, entre aspas, é caro mas se você for analisar o custo, pode ser caro até porque para ser produzido é quilos, milhares de quilos das flores, das plantas para produzir ali, 30 ml, 60 ml então, óbvio que custam um pouco mais do que nós consideraríamos barato mas qual que é o valor disso? qual que é o valor de aumentar a sua imunidade? qual que é o valor de começar a reduzir medicamentos? qual que é o valor de melhorar sono? tem pessoas que não dormem há anos e aí começam a usar óleo essencial e é uma transformação surreal qual que é o valor de você conseguir se concentrar para estudar ali uma hora, duas horas, todos os dias? qual que é o valor de você melhorar a sua qualidade de vida? então, pessoal, mesmo que você não tenha, assim, grandes quantias financeiras porque eu também não sou nenhum melhorar e nem nada disso ainda mas comecem a fazer essa comparação, tá? quando vem a primeira coisa na sua cabeça nossa, que caro pare para pensar como isso foi produzido? de que maneira? onde foi produzido? quanto de complexidade envolve a produção de um óleo essencial, por exemplo? aí, claro, você leva essa comparação para qualquer tipo de produto aí você vai ver que, apesar do custo ser um pouco elevado numa primeira instância ao entendermos todos os processos que envolvem você vê que é algo ali dentro do valor e até relativamente barato imagina você precisar, sei lá, de 2 mil quilos e meio de flores para 30 ml, 60 ml de um óleo essencial só por aí você já envolve que aí não é tão caro aí você começa a colocar mão de obra importação, isso e aquilo você vê que é algo barato mas beleza, tá? o custo é caro, digamos assim mas e comparado ao valor? geralmente, tudo que envolve saúde por maior que seja o custo, digamos assim por mais que consideremos caro se formos analisar todas as questões envolvidas vamos ver que o valor daquilo é 2, 3, 5, 10 vezes maior ou seja, teremos um retorno extremamente maior ali com o passar das semanas, dos meses e dos anos então, pessoal, sempre façam essa comparação porque isso vai mudar a mentalidade de vocês de como vocês enxergam o dinheiro na área financeira da vida de vocês e consequentemente, a médio e longo prazo vocês mudando essa mentalidade moldando sua forma, seu modo de pensar com certeza você vai conseguir levantar mais recursos financeiros porque você vai se tornar uma pessoa mais produtiva uma pessoa com uma melhor educação financeira tratando melhor o dinheiro porque dinheiro é energia dinheiro é moeda de troca e a partir do momento que você entende isso você passa a economizar mais passa a gastar de forma mais consciente aproveitando a vida não é ser mão de vaca não comer aquilo que quer num pé, num passear e o que quer que seja você passa, de fato, a não gastar mas, ou podemos dizer, gastar de maneira inteligente mas, na verdade, investir seja investir em experiência seja investir na saúde seja investir em habilidades, cursos o que quer que seja tudo isso vai, a médio e longo prazo trazer retorno na sua vida na área financeira na área pessoal na área familiar na área da sua saúde e assim por diante então, pessoal, o vídeo é esse façam essa reflexão e mudem a vida de vocês se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nos grupos de família para ajudar o canal a crescer e ajudar as pessoas que você ama também e tudo de bom para vocês até o nosso próximo vídeo tchau tchau